Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um Giro de Notícias, a segunda edição deste sábado pra gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e é aquele esquema né, tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva, sua inscrição é muito importante somos mais de 157 mil vascaínos aqui no canal, se inscreva pra gente bater aí os 160 mil vascaínos enfim, dá aquela moral que é muito importante, o que é muito importante também é você deixar aquele like pra ajudar o vídeo a ser divulgado pra mais vascaínos, e bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre Léo Matos que vai ser titular na partida de amanhã, vamos falar também sobre o zagueiro colombiano que chegou no Rio de Janeiro já está no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco da Gama, vamos falar um pouquinho também do clássico de amanhã contra o Botafogo, enfim, bastante coisa aqui pra gente conversar depois da vinheta, e a vinheta rodou, agora E então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo, e começo perguntando se você já tem um OnFootball no seu celular porque eu não acredito que você está dando esse mole de em pleno 2022 não ter o aplicativo OnFootball no seu celular lá no OnFootball você fica por dentro de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, no futebol carioca, no futebol mundial, enfim tudo, você recebe notificações no seu celular, você tem as tabelas de classificação do cariocão, do paulistão, do campeonato mineiro, enfim de todos os campeonatos do Brasil, você pode assistir futebol de graça também, porque o OnFootball transmite mais de 10 campeonatos europeus incluindo o campeonato alemão, e o melhor de tudo, é um aplicativo gratuito, você não paga nada por isso você vai ter tudo isso que eu falei na palma da sua mão e não vai pagar nada por isso é só baixar no link que está na descrição desse vídeo ou no QR Code que apareceu na sua tela você aponta aí a câmera do seu celular e baixa completamente de graça bom, e vamos começar esse vídeo aqui falando sobre reforço o Vasco que se movimentou aí nos últimos dias no mercado e fechou 3 contratações o Zé Gabriel que já foi anunciado, foi anunciado recentemente, vindo do Internacional o volante Zé Gabriel, primeiro volante envolvido ali na troca com o Bruno Gomes o Vasco também fechou a contratação, mas ainda não anunciou oficialmente de outro volante, mas esse é segundo volante, joga como meia também que é o Luiz Henrique que vem do Fortaleza por empréstimo o jogador inclusive já esteve no CT Moacir Barbosa, já treinou ali com o restante do grupo enfim, falta realmente só o anúncio oficial, ele já fez ali os exames médicos tudo certinho também, o Luiz Henrique será jogador do Vasco para o restante dessa temporada e o Vasco também fechou a contratação do zagueiro Quinteiro que também chega por empréstimo do Fortaleza e é sobre ele que eu vou falar agora, o jogador já está no Rio de Janeiro ele estava na Colômbia, como eu informei aqui no vídeo ele chegaria hoje no Rio de Janeiro e ele já está na cidade o jogador postou ali um story no Instagram assistindo a final do Mundial Interclubes entre Palmeiras e Chelsea e marcou a localização e constava que ele já estava na cidade do Rio de Janeiro o Vasco já viajou para São Luís do Maranhão por isso o jogador não vai lá no CT do Almirante mas na segunda-feira ele é aguardado para realizar os exames médicos e assinar o seu contrato com o Vasco da Gama é um zagueiro que chega por empréstimo até o final da temporada e das referências que a gente tem é um zagueiro que chega para ser titular para formar a zaga titular do Vasco é um zagueiro com boas referências podemos dizer assim vai assinar até o final da temporada ele tem contrato com o Fortaleza até o final da temporada ou seja, no final do ano ele pode assinar um contrato em definitivo com o Vasco da Gama o colombiano Juan Quinteiro como a gente já informou aqui será jogador do Vasco em 2022 então o Vasco fechou três contratações aí nos últimos dias o Luiz Henrique do Fortaleza o Quinteiro também do Fortaleza e o Zé Gabriel que veio do Internacional a semana foi movimentada no Vasco bom, antes de começar a falar aqui do jogo de amanhã do clássico em São Luís do Maranhão eu quero saber se você já está participando do nosso sorteio valendo um pix de 500 reais é isso mesmo o 1xbet em parceria com o canal Machão da Gama vai sortear aqui um pix de 500 reais para quem participar da promoção e para participar é muito fácil olha só, você vai no comentário fixado desse vídeo tem o link da 1xbet você clica nesse link e faz lá um depósito de qualquer valor pode ser valor mínimo 10 reais, 15 reais acho que o valor mínimo lá da 1xbet é 10 reais ou 15 reais não sei de cabeça agora você faz esse depósito se for o seu primeiro depósito no site da 1xbet você usa o nosso código promocional que você ainda vai ganhar um bônus e esse dinheiro fica para você para você fazer as suas apostas esportivas lá no site da 1xbet e quem sabe ganhar ainda mais dinheiro se divertindo e aí é só você tirar um print do seu comprovante de depósito e mandar para o e-mail que está no comentário fixado que no final desse mês esse mês é mais curtinho fevereiro tem só 28 dias no final desse mês a gente vai fazer aqui o sorteio valendo esse pix de 500 reais aí ganhou, filho o pix é feito na hora e é isso para você participar eu já expliquei é muito fácil mas vai no comentário fixado que está tudo explicadinho lá também bom, e amanhã o Vasco enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Carioca o Vasco é o único time invicto na competição e é o líder do campeonato o Vasco agora terá o seu primeiro clássico até o momento o Vasco só jogou contra as equipes consideradas menores aqui do futebol do Rio de Janeiro e agora tem o seu primeiro teste de verdade contra o Botafogo lá em São Luís do Maranhão a tendência é que o Vasco repita praticamente o mesmo time que vem sendo o time titular das exibições do Campeonato Carioca mas terá aí uma mudança forçada o Everton levou o terceiro cartão amarelo e está fora com isso Léo Matos vai assumir a lateral direita Léo Matos vai começar pela primeira vez como titular em 2022 o jogador até deu uma entrevista durante a semana e falou sobre isso e lembrou que um dos últimos jogos dele com a camisa do Vasco na temporada passada foi aquele 4x0 por Botafogo em São Januário onde ele foi expulso no primeiro tempo e ele relembrou isso disse que quer dar a volta por cima que aquela ali foi uma das piores atuações da carreira dele e falou sobre a expectativa para esse jogo também contra o Botafogo ele disse o seguinte é o primeiro clássico do ano vamos poder mostrar o trabalho do Zé Ricardo está sendo muito bom uma vitória no domingo nos dará mais consistência para seguir nesse caminho disse o Léo Matos lateral direito do Vasco para essa partida o Vasco vai ter de desfalque além do Everton que está fora também o Vitinho e o Yuri Lara que estão entregues ao departamento médico a provável escalação do Vasco é a seguinte Thiago Rodrigues no gol Léo Matos Ulisses Anderson Conceição e Edmar Matheus Barbosa Juninho, Nenê e Bruno Nazário na frente Gabriel Peck e Raniel técnico Zé Ricardo esse é o time do Vasco para a partida de amanhã em São Luís do Maranhão e olha só o Nenê mandou um recado para a galera de São Luís do Maranhão confira só Fala rapaziada de São Luís do Maranhão famosa Ilha do Amor estamos chegando domingão a gente conta com o apoio de vocês infelizmente não vai dar para a gente se ver no aeroporto mas espero vocês no estádio e que vocês possam estar nos apoiando nesse ao fim estamos juntos e é nóis bom e as autoridades do Maranhão proibiram a recepção da torcida do Vasco no aeroporto que com toda certeza lotaria lá de novo e faria uma festa incrível porque a torcida do Vasco no Maranhão é porreta mesmo não tem jeito bom e a rapaziada foi para a porta do hotel beleza não pode ir para o aeroporto então vamos para o hotel ficaram esperando lá o Vasco chegar no hotel onde estava hospedado e fizeram ali uma belíssima recepção também para os jogadores do Vasco eu vou colocar aqui alguns vídeos alguns pequenos trechos dessa recepção e parabenizo mais uma vez aqui a galera do Maranhão que é show de bola confira só o umaher do Car� oi que oi? oi oi meda oi meda oi meda oiяет Então tá aí né, parabéns mais uma vez pra galera do Maranhão E eu tenho certeza que amanhã vão lotar o estádio, vão fazer uma festa incrível Vão fazer o Castelão virar São Januário Tamo junto galera do Maranhão, tamo junto você também que assiste aqui o canal Machão da Gama Vou ficando por aqui, deixa o like que é importante, se inscreva no canal Até a próxima, fui!